Oi, hoje eu tô aqui pra te ensinar mais uma receita de base, farinha sem glúten. O trigo é um ingrediente complexo e difícil de substituir justamente por causa do glúten. O glúten é responsável por dar elasticidade pras massas e pra deixá-las úmidas também. Então, quando a gente vai substituir esse ingrediente, é importante que a gente não troque por apenas um tipo de farinha, e sim que a gente faça uma mistura com farinhas diferentes pra conseguir resultados mais satisfatórios. Então, pra essa mistura, você vai precisar de 3 quartos de farinha de arroz integral, meia xícara de fécula de batata, e 1 quarto de polvilho doce. E se você quiser, pode adicionar também 1 colher de sopa de goma xantana. Agora é só misturar. E quando você vê que tá homogêneo, tá pronta essa mistura. Essa mistura, ela é super versátil e você pode usar em bolos, massas, nhoque, macarrão, lasanha e em muitas coisas. Bolacha, nossa, bolacha com essa mistura fica perfeita. A proporção pra substituir em receitas tradicionais é de 1 pra 1. Então, se a receita pede 1 xícara de trigo, você usa 1 xícara dessa mistura. Mas se você for fazer alguma receita salgada, tipo macarrão ou nhoque, provavelmente você vai ter que usar muito mais farinha, porque essa farinha, ela não absorve água tão bem quanto em trigo. Há um tempo atrás, eu postei essa receita no meu Instagram, só que lá ela tá com as proporções adaptadas para gramas. E ela rende 3 vezes do que essa quantidade que a gente fez aqui hoje. Então, eu te recomendo a ir lá e dar uma olhadinha. Porque se você for uma loja que vende produtos daquilo, é só você pedir na proporção certa, chegar em casa e misturar, e ter um mix super rápido de farinha sem glúten. Como eu disse lá, eu adaptei essa receita de um blog chamado Minimalist Baker, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Esse blog é ótimo e me ajudou muito no período de transição. Se você gostou dessa receita, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like aqui no vídeo. E eu reforço o convite para me seguir lá no Instagram, arroba, underline, alérgico. Tá cheio de dicas de snacks, petiscos e receitas sem glúten e sem lactose pra você. Então, até a próxima. Tchau!